Antes que o dia acorde, bater perna, pisar pedra em ouro preto. Antes que a névoa se dissipe, o sol se levante, com sua horda de caixas automáticos, com sua falange de estratos bancários, bater perna, pisar pedra em ouro preto. Antes que o inexorável tilintar das caixas registradoras me leve a perguntar a balconista quanto é bater perna, pisar pedra em ouro preto. Vagar a esmo, numa romaria sem rumo, sem credo, sem dor, vagar. Antes que Dado e André, Viviane e Guilherme e Nilson, Erickson, Pedro, Helena, Fabiano acordem de seus sonhos, de sons em chama, de rima em luz, de revolução em plenitude, bater perna, pisar pedra em ouro preto. Antes que os armarinhos despejem suas coisas, com guilharias infinitas, esse nada que é tudo, em ouro preto, bater perna. Antes que o passarinho da máquina de tirar retrato, levante seu voo do ninho das retinas e venha decifrar códigos e definir contornos, bater perna. Antes que o dia acorde, bater perna, pisar pedra em ouro preto. Antes que o dia acorde, bater, pisar, bater, pisar, bate, pisar, bate, pis, bate, pis, bate, pis. Pelas ruas, nas calçadas de ouro preto. Pelas ruas, nas calçadas de ouro preto.